Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E Agora? Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Na Frequência HA, com o tema Meu Filho Tem Câncer e Agora? Um programa que irá abordar questões relacionadas a câncer infantil juvenil e suas mais diversas temáticas. Hoje o tema é Cuidados Paliativos e Oncologia Pediátrica um tema cercado de mitos e tabus que permeiam a nossa realidade. Antes de iniciarmos esse tema, gostaria de apresentar para vocês as nossas duas convidadas de hoje. A doutora Erika Boldrini, médica, oncopediata, especialista em cuidados paliativos e a Daniela Santana, a Dani, a nossa diretora administrativa do Hospital Infanto Juvenil. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, para começar esse tema, né, que é permeado de mitos, enfim, vamos entender. Doutora Erika, cuidados paliativos, o que é cuidado paliativo? Que relação que ele tem com o nome do manto que os cavaleiros usavam nas tempestades? O cuidado paliativo, né, o nome vem do palium, que é esse manto, né, que você comentou, mas nada mais é do que uma abordagem, né, é o modo da gente cuidar de uma pessoa que tem uma doença que ameaça a vida, onde a gente consegue explorar todas as dimensões do ser humano, não só o físico, né, então a gente não pensa só na doença, a gente tem que pensar nessa pessoa, né, com todo o seu lado psicológico, social, espiritual, na pediatria em específico, também cuidando da família. Então, a oncologia, né, o câncer, por ser uma doença que ameaça a vida, ela merece, né, que os pacientes recebam esse tipo de abordagem. E é uma abordagem que pode ser feita, né, deve ser feita pelo oncologista e, em casos específicos, pelo especialista. Doutora, você acha que a gente pode chamar, então, como uma modalidade de tratamento? Ela é um tratamento ou ela vai junto? A gente tem como definir isso? É, teoricamente, ela tem que ser um cuidado, né, que a gente faz junto com o cuidado oncológico. em alguns momentos, eu acho que a gente tem, o cuidado paliativo tem um papel maior, como algumas vezes, o cuidado intensivo, né, tem um cuidado, um lugar maior. E acho que, assim, as coisas vão se balanceando, né, e se entremeando. E tem pacientes que vão precisar mais, tem doenças que vão precisar mais, né, e tem doenças que não, que o paciente vai bem e a gente tá sempre ali como apoio. Cuidado, né? Vocês devem estar perguntando, mas o que a diretora do hospital tá fazendo aí, né? A Dani é fisioterapeuta de formação, mas teve toda essa formação voltada pro cuidado paliativo, né? Então, Dani, na diretoria, né, num papel de gestão, você acha que tem diferença esse olhar, essa sua formação do cuidado paliativo nessa posição? Ah, com certeza. Eu acho que hoje, assim, eu tenho o privilégio, né, de estar na gestão e ser paliativista, né, enquanto formação, porque, assim, todas as estratégias de gestão a gente traz para o conceito do cuidado paliativo, que é uma abordagem multidimensional, como a Erika citou. Então, assim, acabo aproveitando da minha formação inicial como paliativista pra trazer a gestão do cuidado integral do nosso paciente. e eu acho que isso tem contribuído bastante, assim, com a nossa rotina do Hospital Infanto e Juvenil. Conta um pouquinho pra gente, doutora, como é que funciona esse cuidado paliativo na unidade infantil? É através de uma indicação? É uma consulta? Como que ele funciona aqui no hospital? É, hoje a gente tenta não separar o cuidado paliativo do cuidado oncológico, né, porque a gente entende que isso tem que ser integrado. A gente tem alguns membros da equipe que tem essa formação, então, e a gente preza, né, a gente faz treinamentos recorrentes pra que os oncologistas tenham essa formação e façam essa abordagem paliativa, né, e casos específicos onde precisa de algum cuidado a mais, aí a equipe de especialistas é acionada. Então a gente vê que a gente falou em alguns momentos, né, da importância do profissional se superespecializar pra atender uma criança com câncer, né, a gente tem em algum momento aí um programa que a gente explica que a criança não é um adulto em miniatura, né, ela tem suas necessidades próprias. E a gente escuta agora a doutora Erika falando de uma especialização além da oncologia pediátrica que é a especialização do cuidado paliativo. A gente vê isso muito no adulto também, né, tem muita diferença ou essas diferenças são sutis em termos de formação, capacitação ou é mais é a prática mesmo que traz essas diferenças na opinião de vocês? Eu acho que a diferença é muito grande, né, a partir do momento que a gente entende que criança não é um adulto em miniatura, né, a gente vê que é muito, as diferenças são enormes e o cuidado paliativo em específico ele como, assim como o pediatra, né, não só o cuidado paliativo oncológico, mas o cuidado paliativo pediátrico ele acaba englobando diversas doenças, né, e doenças muito distintas, né, o nosso caso específico é dentro da oncologia, então a gente tem todas as especificidades da oncologia, né, então são coisas muito distintas, né, cuidar de a dor de uma criança é diferente, cuidar de o luto de uma mãe que perdeu um filho é diferente, então são muitas diferenças com os adultos. E esse profissional precisa ser realmente capacitado, né, Dani, pra estar nesse mundo, né? Com certeza, sim, a gente sabe que são particularidades, como vocês comentaram, o cuidado paliativo pediátrico, a gente tem as particularidades da oncopediatria, né, e acredito que ainda o nosso maior desafio, né, seria descentralizar isso da equipe de cuidados paliativos, a gente conseguir que os profissionais tenham essa visão, né, do cuidado paliativo integrado ao paciente desde a chegada da criança à nossa instituição. Então, acredito que hoje esse é o nosso maior desafio, não só na nossa instituição, mas em outras realidades do Brasil, né, que essa criança possa ter a abordagem do cuidado paliativo pediátrico desde a admissão dela na instituição, né, e que a nossa equipe, ela conheça os conceitos básicos, né, do cuidado integral à criança pra que a gente consiga, enquanto equipe de cuidados paliativos, acompanhar toda a trajetória do tratamento dessa criança e que ela não chegue pra gente somente na terminalidade. Esse é um grande desafio dos cuidados paliativos do Brasil e não deixaria de ser na nossa instituição também. Eu acho que tudo que envolve a criança tem um peso maior, né, você trouxe uma palavra que a gente fala terminalidade e a gente escuta muito isso, a doutora Érica, né, que tá aqui há mais tempo que eu, mas que você deve ter ouvido muito isso, né, o cuidado paliativo é quando o paciente tá morrendo ou, né, o fim de vida. A gente tem que aproveitar esse momento do programa pra quebrar alguns mitos e tabus. Doutora, não é só sobre isso, né? É, não é só sobre isso. Eu acho que, assim, a especialidade, ela é nova, na verdade, ela nem é uma especialidade ainda no país, né, ela tá como uma área de atuação, tá tendo essa luta aí pra transformá-la numa especialidade e eu acho que com isso a gente tem ganhos e perdas, né, eu acho que, assim, antigamente, como você acabou de falar, né, já que eu sou de antigamente, antigamente a gente cuidava do paciente com a mão toda, né, do momento que ele fez o diagnóstico até o fim de vida. E aí, é, aparece o cuidado paliativo no início, né, bem, é, atrás, com essa segmentação de que ia o cuidado desse fim de vida porque a gente sabe que o fim de vida no nosso país ele é muito ruim, né, a gente não tem dados sobre criança em especial, em específico, mas a gente sabe que a gente é o penúltimo, né, dos 80 países que foram feitos esse levantamento, então a gente é o penúltimo em qualidade de fim de vida, de morte, né, então isso é muito triste, então a gente, né, antigamente era muito focado que o cuidado paliativo cuidaria disso, só que na hora que a gente entende, né, o que é o cuidado paliativo, que é essa abordagem, a gente vê que é muito mais do que cuidar do fim de vida, né, então a gente tem papel quando o paciente chega no diagnóstico, né, não só pra controle de sintomas, mas pra uma comunicação efetiva, né, com essa família, e a gente tem papel até no paciente que é fora de terapia, né, que muitas vezes ele tem sequelas e ele acaba evoluindo com problemas de saúde que ele precisa desse tipo de cuidado também, né, então o cuidado paliativo eu acho que ele permeia, né, todo o cuidado oncológico. Ô Dani, como é que você acha que, a gente escutando a doutora falar isso e a gente vê que nas instituições que tem esse profissional, né, capacitado pra oferecer o cuidado paliativo, quando você vê essa questão do tabu e que a gente aí, como Brasil, né, no penúltimo lugar, o que que te chama atenção pra esse olhar, assim, onde você acha que podem estar essas lacunas pra que isso não esteja, assim, natural, que as pessoas olhem pro paliativo como algo natural e deixem de olhar e falam, ai, paliativo, não quero, né. É, eu já tive outras experiências em outras instituições, inclusive em gestão de cuidados paliativos, eu percebo, assim, que a gente precisa, são questões culturais que envolvem, inclusive, nossa própria equipe, a gente precisa, assim, começar a trabalhar esses tabus internamente, eu acho que o primeiro tabu é esse, assim, nossos profissionais precisam falar de morte com uma leveza, né, assim, entender que o cuidado paliativo, como a doutora Erika falou, não é só sobre isso, né, o cuidado paliativo a gente precisa olhar pro paciente a partir do diagnóstico, porque todo o sofrimento que envolve um diagnóstico, né, o sofrimento biopsicossocial que envolve a família, a criança, tudo isso é passível de controle, não é só sobre fim de vida e sobre controle de sintomas. Então, eu acho que o nosso grande desafio, porque, assim, quando chega pra equipe de cuidados paliativos, a gente sabe que são pessoas que gostam de trabalhar com isso, tratam de fim de vida com uma naturalidade, porém, outras áreas, né, às vezes, dentro mesmo da instituição, não tem isso muito claro, né, e muitas vezes, e isso é natural, muitas vezes, pessoas não gostam de falar sobre morte. Então, eu acho que é muito mais a gente trabalhar isso internamente na instituição sobre quebrar tabu de cuidados paliativos, que tá tudo bem, né, falar sobre morte, afinal de contas, é a única certeza que nós temos, mas, assim, eu acho que é muito um direcionamento também de como a gente vai trazer isso com leveza e treinamento pros nossos profissionais internamente. É, porque, é o que você falou, né, essa questão cultural, essa questão que traz, eu não sei na formação de vocês, mas na minha formação, a gente quase não tinha oncologia pediátrica, quem dirá cuidado paliativo? Eu gostava muito dessa área, então, eu, durante a faculdade, precisei procurar isso fora, né, com vocês foi assim também? Como que foi o contato de vocês, assim? É, assim, pela experiência que eu tive enquanto professora na universidade, assim, eu percebo que a formação na graduação ainda está muito relacionada aos profissionais que nós temos ali enquanto professores, né, então, assim, se a sua professora na graduação gostava de cuidados paliativos, como eu tenho ex-alunos, eu acabava abordando isso, porque na época isso não tinha na grade curricular dos alunos, que hoje já é uma realidade, a gente teve um crescimento aí, né, dentro do cuidado paliativo. Nessa temática, né? Mas, assim, na nossa geração, nós pegamos profissionais que tiveram esse conhecimento como você, porque buscou algo além, porque tinha uma professora que trabalhava com isso e gostava do assunto. Então, assim, isso é muito interessante, assim, você trazer no aluno de graduação na área da saúde desde o primeiro ano, por exemplo, uma disciplina de fisiologia, você abordar, né, todo o processo de morte, você começa a trabalhar os alunos desde o primeiro ano da faculdade, aí não fica aquele impacto quando ele chega no último ano e se depara com aquela situação, né, na prática e nunca ninguém conversou sobre morte. Então, eu até costumava falar muito com os meus alunos, cheguem no almoço de domingo e conversem sobre isso com a família, porque geralmente as pessoas não gostam de conversar sobre isso. numa situação pra falar disso, né? Exatamente, a gente não precisa estar vivenciando uma perda para falar sobre isso. Então, acho que é um bate-papo no domingo de almoço, mãe, olha, como você gostaria de morrer? Às vezes as pessoas falam pra mim, ah, eu não gosto de cuidado paliativo. Eu falei assim, eu acho que você gosta porque você não quer morrer sofrendo. É, uma frase assim que todo mundo vai verbalizar no momento que você conversar sobre cuidados paliativos, de alguma forma, dentro do que ele acredita de qualidade de vida, ele vai te expressar que ele não quer morrer sofrendo. Então, aí eu brinco com os colegas, eu falo assim, então eu acho que você gosta de cuidados paliativos. doutor, e pra você, assim, porque a gente comentou já em outro momento, você vem de uma família de médicos, cirurgiões, aí você já foi pro lado da pediatria, já foi pro lado da oncologia, depois cuidados paliativos, você teve que quebrar muito, muitas barreiras com colegas, ou enfim, pra poder ter essa, essa visão e essa dedicação? É, eu acho que assim, acabou acontecendo, né, não que eu fui procurar, mas eu acho que na hora que você tá fazendo o cuidado oncológico, eu sempre entendi que o cuidado, né, como eu falei, tive uma formação que eu tinha que cuidar do diagnóstico até o fim de vida, e na hora que você começa a fazer esse cuidado e você percebe, né, que tem lacunas na sua formação, você precisa ir atrás disso, então é na hora que você vai, começa a estudar, e aí você vê que os pacientes têm muita dor e você começa a estudar, então você começa a entrar num caminho que, né, por necessidade. Então, eu acho que assim, é muito complexo ainda falar de cuidados paliativos, eu acho que assim, a gente tem desconhecimento dos profissionais, a gente tem muito tabu da sociedade, né, não só no cuidado paliativo, mas no câncer, então a gente, fazendo o cuidado paliativo oncológico, a gente tem, né, então alguma coisa aí até dobrada, né, uma carga até maior, então eu acho que é muita coisa que a gente tem que manejar e manusear, né, a oncologia em específico, eu acho que é uma ciência que ela evolui bastante, a oncologia clínica, né, normalmente a pediatria, ela sempre está um pouco atrás, mas ela sempre, justamente por isso, eu acho que ela sempre está correndo, né, porque ela quer alcançar a oncologia clínica, a oncologia clínica hoje, ela é muito movida à terapia-alvo, à imunoterapia, né, porque eles já entenderam que não é só com quimioterapia, radioterapia que a gente faz o tratamento, então a gente tem hoje muitos profissionais que estão atrás disso e eu acho que acabaram esquecendo o cuidado dessa pessoa que está por trás, né, dessa doença e com isso eu acho que a gente acaba potencializando o sofrimento, porque são pacientes que não só têm um diagnóstico, né, de uma doença que ameaça, como a gente falou, que ameaça a vida, mas que muitas vezes a gente não tem como fazer um exame, né, de uma terapia, de um alvo molecular, a gente não tem a medicação no país, a gente não tem acesso, então são coisas que acabam deixando essa família com mais sofrimento, né, então eu acho que é alguma coisa que era para ser natural e parece que cada vez a gente está ficando um pouco mais distante, né, então é o que eu comento às vezes nas aulas, a gente acabou mergulhando na célula, né, e deixou o ser humano para fora, deixou a sociedade, deixou, né, a vida, né, a vivência dessa pessoa. A gente sabe que, assim, o nome traz muito peso, né, cuidado paliativo, mas a gente sabe também de experiências em grandes centros como o MD Anderson que eles trocaram o nome e não mudou, né, a gente tem, né, coloca no hospital, como assim trocar o nome? Trocar o nome do cuidado paliativo para cuidados de suporte, para ver se as pessoas aceitavam mais, para cuidado integrativo, para ver se as pessoas aceitavam mais. E aí foi visto que isso não mudou. Teve diferença. Não mudou em relação aos pacientes e nem em relação aos familiares, em relação aos profissionais, então não tinha mais encaminhamento para a equipe e nem as famílias aceitavam melhor porque mudou o nome, né, então, apesar da gente acreditar que esse nome tem muito peso, eu acho que, é o que eu falo, é complexo, porque é o desconhecimento de um todo, né, a gente batalha muito pelo nome de qualidade de vida porque eu acho que é o que a gente procura, né, na hora que eu consigo dar qualidade de vida para esse paciente, para essa família, tudo vai melhor, né, tanto o tratamento oncológico quando a gente está numa intenção curativa, né, como o tratamento, né, o suporte ao sofrimento dele quando ele não tem. Então, e eu acho que aí a gente aborda tudo o que envolve a qualidade de vida, a gente dá poder para esse paciente, para essa família dele determinar o que é qualidade para ele, né, então eu acho que significa um pouco mais do que a gente dar sobrenome ao cuidado, né, porque na hora que a gente, eu acho que todo mundo faz cuidado, só que esse sobrenome, hoje eu brinco, né, eu sou a paliativista contra o cuidado paliativo, o cuidado paliativo nesse sentido, né, desse nome, desse sobrenome, dessa carga que traz. Então, eu acho que, é, naturalmente a gente acaba fazendo, como eu falei, naturalmente apareceu essa coisa de que você precisa estudar isso, você precisa saber como fazer para fazer bem, né, porque na hora que a gente olha dados como esse, de que, é, a gente é o penúltimo em qualidade de morte, a gente, a escala de dor foi publicada há quase 40 anos atrás, ainda hoje, a gente não tem um bom controle de dor. Então, são coisas que a gente começa a pesar e você fala, não é possível, né, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. E os esforços, né, é muito triste você ver uma escala de dor, porque a dor, ela é única, mas a gente, enquanto profissional, eu preciso entender, né, a gente tem uma gama de medicações, mas eu preciso entender se realmente qual é, qual é o tipo de dor, qual é o tipo de medicação, então você vê uma escala de 40 anos atrás, mas vocês duas também, como professoras e pesquisadoras de universidade, vocês acham que tem alguma dificuldade na evolução das pesquisas disso ou é mais relacionado ao peso do tema mesmo? Porque as pesquisas estão aí, né? Eu acho que está relacionado, sim, ao peso do tema, mas eu acho que vai além disso, eu acho que a gente precisa entender a dor como uma dor total, e hoje ainda no Brasil se discute somente de dor física, então assim, as pessoas precisam entender o conceito de uma dor total e não só de uma dor física, né, e... O que seria então essa dor total, Dani? Nós temos dores que envolvem não só uma dor física, né, se uma criança, por exemplo, ela está passando por um tratamento, está sendo acompanhada pela mãe, ela está longe da sua família, né, com, sei lá, um ano longe dos irmãos, do pai, ela tem, né, uma dor social, ela tem uma dor social e emocional do tratamento, de ver a mãe sofrendo, entendeu? Então assim, a gente não pode definir dor somente como uma dor física e o que que a gente tem, né, de medicação pra isso? Não, é muito mais embaixo, né, existe o conceito da dor total e a gente precisa disseminar isso, o que que está gerando, né, essa dor nessa criança? É somente algo físico, né, e olhar assim, o que eu percebo também muito no dia a dia, assim, quando a gente está mais na assistência mesmo, é que assim, muitos dos nossos profissionais, ainda não só no Brasil, né, em países que não estão aí ranqueados enquanto qualidade de morte, de assistência em cuidados paliativos, é que a gente acaba olhando a doença antes da pessoa, a gente esquece, por exemplo, que ali está a Deborinha, que a Deborinha, ela não deixou de ser a Débora com suas características, né, suas escolhas, e aí todo mundo passa a olhar a Débora como o, sei lá, o câncer de mama, entendeu? Então não, assim, não é isso, assim, ela não deixou de ser a pessoa, então eu preciso continuar olhando a pessoa e a doença ela está presente naquele momento, e isso se inverte aqui no Brasil, as pessoas começam a olhar a doença e esquece que ele tem um ser humano com suas particularidades. e vocês duas usaram um termo que é a qualidade de vida, então na verdade a gente vê muito tabu nisso, né, ah, o paciente não tem mais o que fazer, deixa pra equipe de cuidado paliativo, né, e na verdade o cuidado paliativo ele reforça a vida, eu acho que de quem está em tratamento e de quem está cuidando desse paciente, né, como é que vocês verem, por exemplo, doutora, se chegar pra você um paciente recém-diagnosticado, que não passou por uma peregrinação, que não levou muito tempo, você como paliativista com foco na qualidade de vida, o que que você teria pra oferecer esse paciente, o que que é diferente do que quando você vai atender um paciente, por exemplo, que a doença tá assim muito avançada? Eu acho que a gente tem que, não só como cuidado paliativo, eu acho que como médico, né, com todas as áreas da saúde, a gente tem que sempre colocar o paciente como foco do cuidado, né, então eu acho que é ele que vai determinar o que que ele quer saber, o que que tá importante pra ele naquele momento, né, então hoje eu acabei de atender um adolescente, caso novo, que eu fui dar o diagnóstico, né, todo o estadiamento, fazer o planejamento, e as demandas dele eram umas, né, que com certeza não vão ser as mesmas de um outro adolescente na mesma situação, então eu acho que cada um tem a sua particularidade, cada um traz muitas vivências, né, então, ele traz uma vivência de que já teve câncer na família, já viu como foi o tratamento, então como foi o sofrimento daquilo, então a gente tem que às vezes, e cada um é individualizado, né, o cuidado, então eu acho que é essa atenção que a gente fala que é uma abordagem paliativa, né, lógico que eu vou me esmerar no controle de sintomas, muitas vezes eles chegam com sintomas descontrolados, muitas vezes, mesmo que ele não tenha feito uma peregrinação, ele escutou muita coisa, com certeza, e eu acho que isso é um ponto importante, né, que a gente fala muito da comunicação, da gente tentar não só perceber quais são as trenças e os valores, mas o que foi construído já que ele chegou, né, e às vezes a gente tem que desconstruir muito para construir o que vai ser o que vem pela frente, então, como eu falei, eu acho que a gente tem como apoiar, ajudar e participar em todos os momentos do tratamento oncológico, e é diferente, lógico, de quando eu já tenho um paciente que a gente acompanha, que você faz exames e ele teve uma recidiva e depois ele teve uma progressão e a doença não está respondendo, ele está refratário, né, então a gente vai construindo um outro tipo de comunicação, né, então, são atendimentos diversos que não tem como falar, né, não tem uma receita, não tem um protocolo para fazer de cuidados paliativos, a gente tem que ir, né, sempre com o paciente no foco do cuidado, no centro do cuidado. que a Dani trouxe uma questão que reforçou tudo isso, né, que é olhar para a pessoa além da doença, né, e eu acho que, e eu tive a oportunidade de falar disso em outras vezes, que é quando você olha para a criança além da doença, porque é um diagnóstico que com certeza ele impacta toda a família e ele, o foco parece que a criança não existe mais, é o tumor, ali, né, é o câncer, então, o que tem para fazer, vamos fazer tudo, então, talvez é aí que entra nesse cuidado, vamos olhar os outros, o que mais impacta, né, nessa criança ou nessa família, então também, também é isso, né. Até uma coisa que a gente conversou, né, entre a equipe de cuidados paliativos, assim, no projeto da Gastronomia do Amor que a gente traz os adolescentes em cuidados paliativos para esse projeto, conversando com a equipe que está diretamente na assistência, eles trouxeram, assim, várias questões que os adolescentes acabou naquele momento da Gastronomia do Amor trazendo várias necessidades deles enquanto ser humano que muitas vezes, por exemplo, a Érica e a Jéssica que é psicóloga da equipe nunca pegou em consultório, né, que está muito relacionado, assim, à necessidade do ser humano que muitas vezes o adolescente não fica à vontade para falar dentro do consultório, no hospital, então, assim, também, esses projetos que envolvem a humanização dentro dos cuidados paliativos, ele nos dá a oportunidade de refletir sobre isso, né, a gente está ali enquanto equipe com esses adolescentes, então, assim, nós estamos com as particularidades deles e nesse momento a gente tenta tirar eles tanto do contexto de um hospital oncológico, como a gente já saiu com esse projeto para um outro espaço, quanto no sentido de olhar eles enquanto adolescentes que têm as suas necessidades, e depois eles têm câncer, né, assim, mas o que os adolescentes gostam de fazer, então, assim, nesse momento tem sido muito enriquecedor para a equipe de cuidados paliativos porque eles trazem várias necessidades que muitas vezes eles não conseguem compartilhar com a Érica no consultório. É, só para explicar um pouquinho o que é essa gastronomia, né, é um jantar todo especial, né, que é preparado para eles, somente para eles, não tem pai, nem mãe, né, é um momento do adolescente que a gente sabe também que eles têm particularidades, né, e principalmente com a doença avançada ou não, e que isso é importante também para o tratamento, né, e para a qualidade de vida deles, né, então acho que isso também é um pedacinho do que a gente consegue oferecer aqui enquanto qualidade de vida, né, cuidados paliativos. Eu sei que a doutora Érica às vezes já passou por situações de saias justas, né, tipo, doutora, quando você vai atender um paciente, falar, hoje você vai passar com a Érica e com a equipe dela, né, você já teve casos de que a família, não, eu não quero, porque eu sei que é do paliativo, né, você já passou por isso? Existe uma fama muito grande de que a doutora Érica no consultório 5 é certeza que é má notícia. Isso é mito, né? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não, não, brincadeira, mas assim, eu dou boas notícias também, né, e eu acho que assim, ficou muito isso, como eu falei, né, por ser um pouco mais velha, muitas vezes, né, é aquela pessoa que às vezes não tô lá sozinha, mas eu estou pra ajudar também os outros profissionais, né, a dar uma má notícia, uma má notícia, ela é má pra todo mundo, né, não é só pra equipe, só pro paciente ou só pra família, ela é má também pra equipe. É pesado pra gente, é pesado pra equipe, né, então, às vezes, um profissional que não tá tão preparado, o nosso hospital, como tem bastante residentes, alunos, internos, né, então a gente tá, às vezes, presente pra apoiar, né, então, acabou esse mito aí, essa história de que eu dou más notícias, mas assim, eu não dou só más notícias, só más notícias, porque eu acho que faz parte até da técnica, né, de uma má notícia, a gente achar, né, o que nós vamos fazer com isso, né, então, até assim, eu tenho câncer, e agora, né, então assim, eu tenho um câncer que não está indo bem, e agora, né, então, eu acho que isso faz parte, então, esse mito, né, existe, vai existir, mas assim, faz parte da especialidade, né, se a gente for ver, infelizmente, a oncologia, né, o primeiro diagnóstico, né, que é o diagnóstico de câncer, é uma má notícia, né, então, eu acho que não dá pra gente falar assim, ah, é só o paliativista, ou só aquele especialista que dá a má notícia, e o tratamento, ele é tão complexo, né, a gente sabe que são tratamentos longos, a gente vê quando um adolescente tem uma programação, né, e a gente faz um hemograma, e esse hemograma não está bom, isso é uma má notícia pra ele, né, ele não vai conseguir participar de alguma coisa que ele organizou, que ele pensou com a família, né, então, a gente, infelizmente, é permeado por más notícias, né, toda a oncologia. Então, você já passou por isso, não quero, não quero ser atendido pela Érica, né, mas também, eu também sou testemunha de pessoas que chegam lá e pedem pra passar com a doutora Érica e com a equipe, né, de qualidade de vida e cuidados paliativos. Isso é uma coisa que eu queria trazer, a equipe, ela tem esse, a equipe, a família, né, e o paciente, ela tem esse direito de chegar ali e pedir pra ser atendido, e pedir pra ser consultado pela equipe de cuidados paliativos? Como que você vê isso, Dani? Na verdade, quando a gente começa a estudar cuidados paliativos, eu nem consigo ver isso de uma forma segmentada, porque, como eu falei já, o cuidado paliativo, ele tem que seguir juntamente com o tratamento, ele tem que acompanhar a trajetória desse paciente. Então, o ideal é exatamente isso, que a gente tenha uma equipe dimensionada de cuidados paliativos, que ele consiga, por exemplo, passar com o oncopediatra e estar sendo acompanhado pelo cuidado paliativo pediátrico e isso possa acompanhar a trajetória desse paciente dentro da instituição. A gente sabe que hoje em dia ainda isso é longe da realidade no Brasil. Se a gente tem as nossas dificuldades enquanto hospital de amor, imagina instituições menores. Mas eu não consigo, depois de estudar tanto cuidados paliativos todos esses anos, ver isso de uma forma segmentada, porque isso é um direito da criança, ela precisa ser assistida com qualidade e eu não consigo ver isso separado dos cuidados paliativos. Como experiência, eu acho que é muito mais como a Erika falou, a questão da comunicação, como isso chegou para a criança e para a família, porque eu já tinha experiências das crianças e mães pedirem, como você colocou agora. Ah não, mas eu quero estar no cuidado paliativo, eu não quero ficar só aqui na pediatria, eu quero estar nos cuidados paliativos. Então assim, por quê? Como chegou isso? Então assim, como está a nossa equipe, primeiro uma reflexão interna, como está a nossa equipe frente aos cuidados paliativos e como isso chegou para a família. Muitas vezes a gente tem que desconstruir para construir, como a Erika já citou, mas eu acho que a comunicação e como você vai abordar isso é que faz a diferença, tanto para a família quanto para a criança. E eu acho que é uma coisa que a gente tem como um desafio muito grande, que eu acho que a gente, para lutar com o câncer, a gente, o tempo é o nosso inimigo, né? A gente tem uma urgência para lutar contra o câncer e o tempo para desconstruir é fundamental, porque leva um tempo, né? E o tratamento está acontecendo. Então, vocês acham que às vezes algum paciente pode estar em franco sofrimento por simplesmente não aceitar avaliar a sua qualidade de vida ou não estar em acompanhamento com uma equipe de cuidados paliativos? É, como eu falei, eu acho que assim, quando a gente lida com a oncologia pediátrica, as especificidades dela, a gente, se a gente nem olhar para a criança, a gente olhar para a mãe, né? A mãe está no olho do furacão também. A partir do momento que ela é a responsável, né? E ela que vai ditar o melhor interesse, muitas vezes ela mistura tanto esse sofrimento que ela acaba vendo o sofrimento dela e ela nem consegue enxergar o sofrimento da criança. Então, é uma coisa muito difícil a gente colocar a criança no centro do cuidado, né? Como a gente em casa, né? Muitas vezes você não deixa que a criança põe a roupa que ela quer. Você imagina se a gente vai deixar ele falar e ele ter voz em um tratamento tão complexo, tão como é o tratamento oncológico. Então, é difícil esse dia a dia, né? Da gente tentar acolher essa mãe que sofre, mas tentar deixar que a criança mostre o que é o sofrimento para ele e o que é a qualidade de vida para ele, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que correr, né? Junto com o tratamento oncológico e junto com tudo mais. Então, é nisso que a gente precisa gastar o tempo, né? Para a gente conseguir escutar e entender. Isso aqui é demanda de um, isso aqui é demanda do outro. Eu preciso focar nessa, eu preciso mostrar para essa família, né? Normalmente são mães, mas tem alguns que estão com pais, avós. Eu preciso mostrar que a gente precisa cuidar disso aqui que ele está me trazendo. E lógico, a gente também vai cuidar deles. Também faz parte a gente cuidar da família. Mas, e tudo isso, eu ainda tenho que fazer quimioterapia, eu tenho que cuidar, né? Dessas, dos sintomas físicos, eu tenho que cuidar de um adolescente que não está se achando mais bonito e queria, né? Namorar, como eu falei, o hemograma não está bom para sair. O outro que está com náusea e não consegue mais comer. Então, é tudo junto e misturado. Então, eu acho que é isso que o oncologista perdeu um pouco, porque eu acho que precisa ter paliativistas, mas eu acho que a gente precisa melhorar muito a formação do oncologista. Do oncologista, assim, como um todo, da equipe MUL, todo mundo que está dentro da área da oncologia. Porque a gente precisa, lógico que estudar a biologia molecular, mas a gente precisa parar e escutar as pessoas. A gente, eu acho que, atrás da tecnologia, de que hoje ninguém aceita menos do que um PET scan, a gente, então, andou aqui para um lado e a gente parece que esqueceu o outro. Então, a gente pede um exame super elaborado, um FISH, um NGS, um PET scan, e a gente não escuta o paciente, não escuta a família. Até os nomes são difíceis, né? FISH, PET scan, todos os nomes de exames, para quem está ouvindo a gente, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa muito importante nisso que a gente está conversando agora é tentar pensar na escutativa, né? Assim, se nós profissionais da saúde não estamos projetando o que a gente acha melhor para aquele outro ser humano que está vivenciando essa experiência, ou se realmente a gente ouviu de verdade o que é a necessidade dele. e assim, muitas vezes a gente vai tomando condutas no dia a dia porque a gente projeta o que a gente acha melhor e não parou realmente para ouvir a necessidade para fazer uma escutativa. Eu acho que isso é algo que a gente tem que refletir principalmente na correria do dia a dia quem está à frente da assistência na área da saúde tem que trabalhar ter essa sensibilidade da escutativa para entender a real necessidade do outro. Se pela sua rotina você não está projetando o que você acha melhor e não está ouvindo. Eu acho que uma das coisas que eu via muito na prática é o desafio de uma coisa que a doutora Erika comentou aqui sutil o câncer ele pega toda a família acho que o núcleo principal o núcleo secundário os colegas de escola enfim e aí uma coisa que é delicada é que cada um tem seu momento de entendimento e nem sempre eles estão em harmonia mesmo que estejam por exemplo todos juntos na consulta todos eles ouvindo a mesma coisa né como é que fica isso doutora como é que você conduz um tratamento ou um foco em qualidade de vida por exemplo quando tem uma das pessoas que ainda não entendeu o diagnóstico o outro está focado somente no tratamento quanto mais tóxico melhor porque parece que quanto mais efeitos colaterais o tumor está respondendo mais né e às vezes o próprio paciente que não sabe se vai para o lado da mãe para o lado do pai se ele tem direito às vezes de escolher a própria roupa né ou de escolher se ele quer ou não fazer como é que fica isso para a equipe eu acho que é muito o que você falou o câncer ele acontece aqui e aí começam ondas né então tem a onda na família a onda na escola a onda no bairro a onda na sociedade e tudo isso vai acontecendo só que muitas vezes não é sincrônico né então quando a gente vê o núcleo familiar mesmo às vezes a mãe está com entendimento né normalmente é isso que acontece porque ela está mais presente ela está em todas as consultas então ela vai caminhando né um pouquinho mais próximo da gente os pais que vêm né muitas vezes eles estão na origem ou estão trabalhando e quando ele vem então às vezes ele está em descompasso né e a gente tem avós e a gente tem e com isso vai irmão isso e com isso as coisas vão se ampliando ali né então eu acho que quando a gente percebe isso uma das estratégias é a gente tentar fazer uma conferência familiar né existem tipos de conferências familiares a gente faz muitas para transmissão de diagnósticos de resultados né onde estão todos ali e às vezes a gente tem que fazer em separado né trazer um núcleo menor só pai e mãe quando tem que fazer uma conferência familiar onde a gente precisa tomar alguma decisão né então são coisas que a gente precisa ter essa sensibilidade de entender né assim eu vou só transmitir para todos para tentar alinhar todo mundo e na hora de tomar a decisão eu vou chamar um núcleo menor mais pai e mãe né e aí a partir daí a gente vai tentar porque é mais fácil da gente alinhar do que né mas a gente não pode impedir que né uma avó participe às vezes uma namorada de um adolescente um irmão então acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de tentar perceber esse descompasso ô Dani você acha que isso tem a ver com a vivência profissional você acha que tem a ver com a formação desse profissional com a categoria dele sei lá você vê que é diferente para médico para físico para enfermeiro você acha que é um conjunto de tudo isso eu acho que é muito assim o perfil do ser humano assim eu não vejo nem como categoria profissional às vezes você tem médicos que tem dificuldade de comunicação de notícia difícil e enfermeiros que tem facilidade que não necessariamente teria que estar ali no momento da comunicação de uma notícia difícil até por isso que na comunicação de uma notícia difícil a gente tenta não deixar isso centralizado no médico então eu percebo que não está relacionado à categoria profissional eu acho que está enquanto ser humano na facilidade ou não sensibilidade para realizar essa comunicação e eu acho que uma coisa que a gente tem que estar muito atenta enquanto instituição é assim qual o maior vínculo daquele paciente porque assim às vezes o maior vínculo daquele paciente está lá na copeira entendeu ou o maior vínculo da paciente está na enfermeira dos cuidados paliativos às vezes não está centralizado no médico dos cuidados paliativos e aí muitas vezes a gente direciona a comunicação de uma notícia difícil às vezes somente para a equipe médica mas o vínculo maior é com a enfermeira entendeu então assim eu acho que a instituição e a gente tem que prezar por isso que essa comunicação de uma notícia difícil ela seja feita por uma equipe com a presença assim do médico e que a gente sempre traga esse profissional de maior vínculo para aquele paciente e aquela família porque aí a gente vai facilitar todo o entendimento desse caso ele vai sentir que ele tem para onde correr exatamente ele tem como se ele tivesse o colo porque assim muitas vezes quando a gente não coloca por exemplo uma copeira que tem um vínculo muito forte com aquela família uma afinidade muito grande e aí às vezes o médico com a psicóloga sai do quarto fez uma comunicação de notícia difícil a primeira pessoa que a mãe vai recorrer é naquela copeira porque ela tem um vínculo porque ela tem uma afinidade então assim a gente precisa pensar enquanto equipe e não só enquanto categoria e viabilizar enquanto instituição qual que é a melhor forma de fazer a comunicação naquele momento para que a família tenha um entendimento para que a gente facilite todas essas fases que a família percorre nesse momento difícil de tratamento até porque a gente sempre foca que o cuidado oncológico pediátrico junto ao cuidado paliativo ele tem que ser multidisciplinar exatamente a gente acho que fala um pouquinho disso em cada programa porque a gente precisa trabalhar em equipe o paciente precisa da equipe e é onde ele às vezes se apega né assim vamos combinar que falar de morte que falar de terminalidade de ver uma mãe perdendo um filho não é fácil isso a gente pode concordar acho que a doutora Erika falou uma coisa que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar isso mas me tocou que ele é sofrido para todos e a gente não para para pensar em alguns momentos pergunto nossa tem que ser frio para trabalhar com oncologia né eu já ouvi muito isso a gente abordou isso em algum programa mas isso que a doutora Erika trouxe é muito delicado a gente sofre junto com esse paciente quando vai dar uma má notícia é o que a doutora falou todo tratamento é permeado de más notícias a má notícia não é só seu filho vai morrer ou tem uma uma chance muito grande de morrer em breve enfim ou a dor vai piorar é isso quero muito sair com os amigos e o hemograma que é o estado de sangue para ver as defesas não está bom então é muito sofrido também para o profissional isso então não dá eu acho que para isso a gente precisa ter estudo e treinamento exato porque eu acho que um profissional bem treinado ele consegue não se distanciar não é ser frio mas ele consegue perceber essas nuances que a gente está comentando aqui então a partir de um momento que uma copeira vai acolher ela precisa saber o que está acontecendo ela precisa ter um treinamento ela precisa ter um mínimo por isso que eu falo o oncologista ele precisa ter essa abordagem e o oncologista na hora que eu falo essa palavra eu estou incluindo a copeira que trabalha no hospital oncológico pediátrico as pessoas que estão lá elas são diferentes das pessoas que estão em um hospital de adulto ou das pessoas que estão em um outro tipo de hospital então eu acho que é só aí que a gente consegue se livrar de estresse de burnout de situações como elas na hora que a gente tem treinamento isso é muito comum do profissional que lida muito com o sofrimento a gente vê muito a equipe da hotelaria que está acostumada todo dia limpar aquele quarto então um dia a criança brinca no dia seguinte ela está com dor não brinca mais e no outro dia a criança não está mais lá então quanto que a gente também acolheu essa profissional para dizer olha essa criança faleceu e aí ela vai embora com essa informação e a gente não sabe e aí a gente já teve casos de pessoas que resolveram que não querem trabalhar mais com isso então eu vejo muito esse cuidado paliativo como agregador e é fantástico eu tenho muito boas recordações disso dos meus primeiros casos de atendimento aqui no hospital há 20 anos que eu vi a doutora Erika manejar com uma maestria que eu nunca vi eu não fui preparada para isso então a gente olha isso e fala meu Deus é muito mais do que olhar para o tumor enfim eu acho que a gente tem condições de ficar falando aqui o dia todo mas com certeza não podemos continuar enfim tem muita coisa para explorar eu acho que quem tiver interesse nisso tem muito material da Organização Pan-Americana de Saúde para acessar o material está em português está muito facinho a leitura é uma leitura gostosa você já teve contato com esses materiais já está tudo disponível online que você pode baixar imprimir ou ler online e material muito bom são cadernos que a Organização Pan-Americana construiu com alguns profissionais e tem um caderninho para cada coisa mesmo falando sobre cuidados paliativos sobre qualidade de vida sobre luto então são coisas muito interessantes eu acho que para quem está com um filho como eu disse no olho do furacão ou para quem está próximo que quer ajudar ou que quer até disseminar como eu falei já que a sociedade leica ainda tem muito preconceito sobre isso então às vezes na hora que a gente lê e entende a visão muda quem assistiu esse podcast quer aprofundar um pouquinho nisso também é uma leitura muito gostosa de fazer não precisa ser profissional ela realmente é uma leitura para não profissionais e está aí então assim eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem pensando no nome do nosso programa do nosso podcast meu filho tem câncer e agora que mensagem você gostaria de deixar Dani para quem está assistindo ou ouvindo a gente pensando nessa frase meu filho tem câncer e agora e agora que nós vamos cuidar e agora que nós vamos fazer de tudo para que essa criança não sofra e que a equipe vai estar unida nesse mesmo objetivo eu acho que é o que a mamãe gostaria de ouvir a gente se coloca numa posição de uma mãe que recebe um diagnóstico e é isso sim eu acho que nesse momento nós estamos aqui estamos aqui e você doutora eu acho que eu acho que quem está realmente nessa situação de que meu filho tem câncer e agora eu acho que tem que ter a certeza de que ele vai ter o tratamento oncológico um tratamento oncológico de qualidade como eu falei com todo o que tem aí de novo tanto em exame na tecnologia mas ele também vai ter cuidado e aí eu acho que não só ele como toda a família então é isso que a gente tenta todos os dias que ele continue sendo ele e que essa família lógico que vai passar por muitas mudanças a gente sabe que muitos vêm de longe tem uma desestruturação de família às vezes vem um pedaço da família um pedaço fica trabalho e tudo mais então a gente tem olhar para tudo isso e tentar equalizar tudo isso obrigada Dani obrigada doutora chegamos ao final de mais um episódio agradeço a presença dos meus convidadas espero que vocês tenham curtido também você pode ouvir nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida no nosso canal do youtube e a gente vê no próximo episódio hospital de amor apresentou podcast meu filho tem câncer e agora tchau tchau